Nós mostramos uma matéria, certo? A nossa reportagem foi lá no bairro do Roger mostrar esse esgoto aí. Olha, tinha praticamente um rio de esgoto num local importantíssimo da nossa cidade, que é o Parque Arruda Câmara, uma área de preservação, uma área de muita natureza e o esgoto estava assim, a céu aberto e também incomodando muito a comunidade que vive ali nas proximidades da Bica, né? Então nós entramos em contato com a Cajepa, quando nós exibimos a reportagem não existia ainda uma resposta da Cajepa, um posicionamento, mas aí o pessoal da Cajepa agora já respondeu. E aí eles disseram o seguinte, eles informaram que vão enviar uma equipe de manutenção para esse local aí que nós estamos mostrando e eles vão fazer o reparo, vão consertar o problema nessa tubulação. Nós procuramos também os responsáveis pelo Parque Arruda Câmara, mas da Bica a gente ainda não conseguiu nenhuma resposta. Então nós vamos continuar cobrando aqui, viu? Porque se o problema for da Cajepa, a Cajepa disse que vai lá para resolver. Mas seria importante que a administração da Bica tivesse sintonizada aí com essa situação e também com o pedido da comunidade, né? Quem pediu aí a presença da nossa reportagem, a presença da Cajepa foi a comunidade. Mas a administração da Bica já estava sabendo desse problema porque os moradores aí da área disseram que já tinham procurado a administração da Bica. Enfim, a gente quer que todo mundo ande de mãos dadas, né? Por um mundo melhor, por uma cidade melhor. E aí é importante que as autoridades estejam sintonizadas com isso. Agora eu estou com o meu amigo de...